É ontem! Aí! Olha ele aí! Ele aí? É esse cara aí, será? É ele mesmo! Roda branca, não é? Ixi, ixi! Vai lá, vai atrás, vai atrás! Feche o vidro, feche o vidro quebrou! Eu ia tentar conversar, mas não vai ter que conversar! Eu que quebrei o vidro, mas não tem problema não! Olha aí! Para, para aí, para aí! Na esquerda, na esquerda, na esquerda! Ele correu aqui para dentro? Vai vir a polícia! Vai vir a polícia! Vai atrás! Dele! Ali! Vai quebrar ele! Vai dar polícia isso daqui, mas eu vou matar esse cara! Vai quebrar ele! Vai dar polícia isso daqui, mas eu vou matar esse cara! Vai! Nossa, eu matei ele! Meu Deus, cara! Caralho, Viano! Morri para a polícia, velho! Matei e tomei! Que início de live! Sempre a polícia, né, velho? A polícia da cidade é muito boa! Tô aqui em cima do prédio aqui! Pelo jeito, a live de hoje promete! Colônia, ó! Colônia, ó! Colônia, ó!